Tem uma coisa que é mais importante do que esses quatro itens que eu disse para vocês. É a sua expressão. Pode ser que seja a cor que você vá melhor ou não. Quando você pega uma cor que você acha que é muito boa para você, que você se sente bem, depende do dia, como falaram, não tem jeito. Isso vai afetar a sua autoestima, a sua autoimagem e você vai transparecer bem. Portanto, essas regras são para te dar uma noção ligada à morte. Mas lembre, se você é apaixonado por uma cor, essa cor vai ficar bem e você não tem como porque vai mexer com o teu astral, vai mexer com o teu brilho dos olhos. Então, é importante você considerar isso, que a cor, esses dados todos que nós conversamos são importantes para conhecimento, para a cultura e para entender um pouco mais como grandes estilistas pensam. Mas, lembrando que nós já conversamos, o caimento da roupa é muito importante, a proporção da sua altura é muito importante. A cor é mais um elemento que a gente deve considerar. Mas lembrem-se, ela tem muito a ver com você. O que você quer expressar? E o último conceito que eu queria falar, as mulheres, elas costumam, muitas vezes, elas vão numa festa, elas põem um vestido inteiro de uma cor. Portanto, aquela cor pesa muito mais para ela do que um cara que, por exemplo, está de terno, ele pode quebrar com a cor da camisa, ele pode quebrar com o tom da gravata e, se ele usou enxarpa, ele quebra mais ainda. As mulheres, além de ter mais liberdade com cores, que elas misturam o que elas quiserem, o que elas acham que fiquem bem, porque os homens são um pouco mais limitados em termos de espectro de cores, as mulheres não. As mulheres, além de usar monocromático inteiro, muitas vezes, porque é um vestido que ela escolheu para ir em um casamento, elas misturam muitas cores. Então, a colorimetria também é muito importante nos dois casos.